O homem se envolve em acidente na BR-277 e acaba preso pela Polícia Rodoviária Federal. A Cristiane Guimarães explica o motivo agora na tela do tribuna. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que acompanham o nosso Tribuna da Massa. A gente chega com informações de um acidente que aconteceu aqui, viu Flávio? Na BR-277, mas na marginal da rodovia. E envolveu um motorista que, de acordo com a PRF, estava embriagado. O homem estava na contramão, bateu de frente com o veículo Uno. Por sorte, ninguém ficou ferido nessa situação. Ele tem 43 anos de idade e o teste do etilômetro apontou 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Isso significa, Flávio, quatro vezes o valor de referência para uma prisão em flagrante. Por isso, ele foi levado para a delegacia de Cascavel. Lembrando que o trânsito aqui na BR-277 está bastante intenso. Nós estamos na pista que leva a cidade de Foz do Iguaçu. E, de acordo com a PRF, o movimento por aqui é de cerca de mil veículos por hora. E, de acordo com a PRF, um levantamento recente realizado, 1.400 motoristas foram multados por excesso de velocidade, embriaguez ao volante e todos seguindo sentido a Foz do Iguaçu, principalmente nos feriados, né, Flávio? Que temos bastante feriados prolongados. O pessoal pega a estrada, mas abusa bastante da velocidade. 1.400 motoristas multados é muita coisa. Muito motorista imprudente e irresponsável aqui na rodovia, na BR-277, no trecho de Cascavel, a Foz do Iguaçu. Tá certo. Obrigado, Cris, pelas informações. Viu só quantas multas? 1.400 multas e o homem ali todo irresponsável, né? Galera, na boa. Acho assim, todo mundo gosta aí, de repente, não todo mundo, claro, mas as pessoas que gostam de tomar a sua cervejinha no final de semana, ou tomar a sua cachaçinha, beleza. Vai lá, faça o que você achar melhor na vida. Agora, dirigir e sair no grau, você pode se complicar. Não adianta você pensar, ah, sabe o que os caras falam? Eu dirijo melhor quando eu bebo. Tem uns que falam isso. Eu fico mais rápido quando eu bebo. É, mas a PRF tá aí pra fazer o trabalho dela. Imagine só, se a Polícia Rodoviária Federal não estivesse fazendo esse trabalho pra segurar o trânsito, quantas responsabilidades e quantos acidentes a mais poderiam acontecer? E outra coisa que me chamou a atenção, mil carros por dia, passando ali naquele trecho, me vem na cabeça, na hora, na mente, eu sei que na sua também, quanto que o pedágio faturava todos os dias aqui nessa BR-277, entre Foz do Iguaçu até Cascavel. Pois é, são coisas que a gente para pra pensar. Mas tá aí, dirigiu, não beba. Senão você pode aparecer aqui no Tribuna da Massa. Tchau, tchau.